Nos seus dias a justiça florirá E paz em abundância para sempre Nos seus dias a justiça florirá E paz em abundância para sempre Ganham em vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça é o descendente da realeza Com justiça ele governe o vosso povo Com equidade ele julgue os vossos pobres Nos seus dias a justiça florirá E paz em abundância para sempre Nos seus dias a justiça florirá E grande paz até que a lua perca o brilho De mar a mar estenderá o seu domínio E desde o rio até os confins de toda a terra Nos seus dias a justiça florirá E paz em abundância para sempre Libertará o indigente que suplica E o pobre ao qual ninguém quer ajudar Ter a pena do indigente e do infeliz E a vida dos humildes E a vida dos humildes salvará Nos seus dias a justiça florirá E paz em abundância para sempre Seja bendito o seu nome para sempre E que dure como o sol sua memória Todos os povos serão nele abençoados Todos os povos serão nele abençoados Todas as gentes cantarão Vão o seu louvor Nos seus dias a justiça florirá E paz em abundância para sempre Nos seus dias a justiça florirá Nos seus dias a justiça florirá E paz em abundância para sempre